O cara refutou o golpe em meio segundo. Assustei esse. O elefante 38 é mais história, né? Esse aí parece... Tem um bolanar básico. Vissou. Ó, mais um elefante 38. Esse cara é anônimo com certeza, né? Eu já vi esse cara com o modelo do Brasil. A gente falou disso algum dia, né? No grupo da moderação. A gente falou desse cara, né? De quarteiro e falou. Não lembro quem ele falou. Natural de Taubaté. É, o cara é titulado, né? É diferente. Vou jogar na preguiça aqui. Quem achou do Foria para a Chess Open? Ah, mas o desempenho não foi legal, mas é um torneio muito bom. Um torneio... Eu gosto bastante de participar. Vou jogar F5. Eu joguei com esse cara alguma vez? Será ou não? Meio suspeito aqui o que ele está fazendo. Eu vou garantir a casa em E4, né? Eu vou deixar mais flexível. Isso é bem perigoso para ele, essas posições. Ele vai jogar G4, não? É bem questionável isso que ele está fazendo. Sim, bora para o Manaus Chess Open. Ah, é, eu preciso responder, inclusive, o contato que foi feito lá do pessoal de Manaus. O pessoal parece muito legal mesmo. Mas vamos ver se vai dar certo, né? Tem que... Tem que ver isso aí. Tá. Mais ou menos estou considerando o que está acontecendo até agora. É que... Não, mas o P5 é estranho, né? Bola G5. O cavalo está bem ali, né? Não posso mexer a escada, mas G5, talvez? No chute. É, não gosto deles, assim, o piso. Já me arrependi totalmente do lance. Vou jogar esse mesmo, entregar a qualidade. Acho que ele nem deve tomar, né? Não, mas isso aqui não é bom para ele, não. Eu acho que não é bom para ele. Se chegar a H5, ele está morto, né? Eu estou achando, inclusive. H5 e bispo H6, ele está... Nossa Senhora do Céu, está tudo errado na posição dele, né? Acho que tem que ser G4. Aqui G4, mas agora H5. Ah, estou F4, ele vai chegar... Um pouquinho... Pouco descuidado da minha parte. Vamos bispo H6. Como é que é? Dama E3, dama H5, ele vai jogar mesmo? Na boa? Vamos ver se para o C1 ele vai fazer, né? Putz, está levando um E4 ainda. Eu vou botar o RNG6, está bom, está bom. H5, dama E3. Não lava certo, dama E3? Dama H5, cavalo F2, rei G2, né? Bom, vamos lá. Então, rei G6. Peraí que o meu dama está meio preso agora, né? Ah, ele respeitou. Ah, ele quer repetir. Tem que remanejar meu bispo para algum lugar, né? Não sei para onde. Talvez esse e esse, né? E torre aqui. E aí eu meço um dama H6, né? É, bispo por F6 eu acho que vai ficar legal. Aqui? Val não vai sair nunca daqui agora, meu filho. Muito ruim dele abrir a posição, né? Ele não tem H3. Isso, ele tem que tentar... Forçar a barra do outro lado. Mas eu vou manobrar para cá também. Isso, agora eu estou com H8. Ainda não é fácil, né? Porque H4 ele tem G4 ainda. A dama está muito longe agora de tudo, né? H4, ameacei. Cavalo G3? Não, ainda não. É, não estou gostando disso aqui. Está muito aberto, meu rei. Talvez está seguro ainda. Desesperou. Agora eu preciso me organizar aqui de algum jeito. que é onde ela está correndo bonito, né? Acho que eu vou perder essa partida. Pois é, sim. Uh, cacilda. Zedou, né? Zedou. Zedou. Droga, ele tem esse ainda. Assustei ele, hein? Legal a partida. É, mas esse cara não... É só, acho que é a bandeira mesmo, né? Não tem. O elefante 38 tem mais história, né? Isso aí parece... O cara refutou o golpe em meio segundo. Assustei. Pergunta do Vasco para ele. Vamos lá. Vamos começar com os Blitz. Vamos jogar o Makarokan. Vamos jogar o Bisper F5. Todo mundo joga o H4. Ah, jogou a velha linha. Acabou o C3. Como é que é a linha? H5, né? É a linha principal, né? H5. Vamos para o H7. Não é assim que joga? C5. Só passei para dar o like. Tem o vazar. É, aqui tem o like, né? Que não tem na Twitch. Não sei como é que joga essa posição. Ah, tinha Bisper F4, talvez, né? Então é o H5 já. Não, o cara está jogando de um jeito muito provocativo. Começamos bem. É, alguém podia entrar no chat da Twitch e mandar umas mensagens lá, né? Para dar uma balanceada nas cores. E o cara dormiu aqui enquanto isso. É complicado, né? O cara, simplesmente caiu no sono na partida. O que? O que está acontecendo aqui? Por que ele entregou uma peça? Por que o cara fez isso? Não entendi. Ele vai jogar ex e vai perder a dama, quer ver? Tá bom, começamos bem. Bora. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É claro. O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto